E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente vai voltar a jogar Getting Over It E tomara que hoje seja o último episódio Apesar de nós não termos chego ainda no balde Para os que não sabem, é uma das partes mais complicadas do jogo A gente aí está com essa esperança, essa esperança fútil Aqui na área onde a gente está, já é bem alto, então começam a surgir os trechos com neve Eu só alegrei esses trechos com neve, só que não, é terrível Tiramos um chapéu aí para esse pedaço Aqui, hoje pela manhã, eu tinha tentado fazer um vídeo semelhante A esse aqui Mas infelizmente, além de ser um jogo complicadíssimo Ele também tem esse problema, é que ele não grava, ele é tudo bugado Então, eu tinha chegado em determinado trecho e voltei Só para mostrar para vocês que legal Que é esse pedaço da bigorna Você tem que fazer um arremesso horroroso Olha a distância, a bigorna escorrega Tudo é difícil, não tem nada nesse ponto aqui A única alegria que esse trecho tem É que o criador teve a presença de espírito De não permitir que a gente caia aqui Esse trecho aqui você não cai A compensação Quantas vezes a gente não vai cair aqui Eu não vou ficar repetindo esse pedaço aqui Sem parar não Ali tem um... Ali na parede É tipo um ganchinho Aí você olha para aquele ganchinho e fala assim Ah, vai dar tudo certo Então, ele só faz parte do cenário Ele não tem física nele Empregado É só para enganar mesmo Você vê que ele desliza Eu quase não estou fazendo nada E ele está deslizando É terrível, terrível esse trecho Tá, vamos dar uma respirada Pronto Agora vamos para a parte dos aerolitos Olha lá que beleza E aqui tem que ser cirúrgico, né Porque se não... Cai bem Não cai muito Cai bem Cai o suficiente para incomodar Vamos lá Estamos indo bem E eu cometi o erro O erro de falar que estávamos indo bem Nunca se diz isso nesse jogo Coração está na boca Porque caiu aqui Você caiu lá na parte da laranja E deu tudo certo Não Vamos com calma, cara Isso Olha lá Chegamos na cobra Do not ride the snake Do not ride snake O D ficou com a minha conta Vamos lá ver se a gente consegue agarrar o balde Oh Agora tem que chacoalhar um pouquinho Eu achei que seria mais complexo, viu Mas ainda não ganhamos Porque na verdade a gente está do lado errado Isso Como imaginei Não seria tão fácil Agora momentos de tensão Isso Não, deu certo Deu certo Oh Agora tem que esperar a física Parar de judiar da gente Será que tem que esperar ele parar completamente? Porque eu não quero Ah, não, não, não Não Foi bem menos pior do que eu imaginei, viu O novo chapéu Vai embora o chapéu Tá lá Voltamos aí para estacar zero E pelo visto Vai ser isso aí, viu Vai ser aquele vídeo sem nenhuma Nenhum avanço Vamos lá Oh Não, não deu Não, não deu Não jogou o suficiente para cima Isso Que dificuldade Chegou aqui no cantinho Só tirar a marreta Ah não Vamos lá Vamos lá O braço dele não dobra mais que isso Vamos lá Vamos lá Na quininha, na quininha, na quininha Oh Ih Faltou força Tá dando fraqueira no braço dele Será que é isso? Ele sofre de fadiga conforme você Conforme você vai jogando isso aqui Ah Não sei nem porque eu estou tão de lado Ok Eu queria subir ali né Mas a gente sabe que é o caminho errado Isso Mais uma vez Olha lá Olha o negócio mudando de cor Calma 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 Agora que é o trecho crítico hein É agora hein clã É agora Descansou Chegamos 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 no balde Ae Eu não quero mais Eu não quero mais Chega Chega por hoje Eu falei que é o último vídeo Mas não vai ser Não tem condição Não tem condição Isso está me consumindo Eles estão me deixando louco esse jogo Eu quero acabar com ele Mas ele que está acabando comigo Olha lá Ele está olhando ali Para a cobra né Você está olhando para a marreta Aí ele olha para a cobra Olha Ele sabe o que vai acontecer E eu também sei Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo né Caso aconteça Pelo menos né Eu vou ter um pouco de saúde Pessoal Então fica assim Vocês gostaram disso aí Não foi grandes coisas né Mas A gente chegou aí E mais um chefe Ninguém poderia imaginar Que a bigorna Seria tão complicado De ser passada Na verdade A gente até conseguiu Passar do balde Mas a gente Caiu do lado errado Quem sabe No próximo vídeo A gente caiu do lado certo E tem toda uma montanha Para escalar Mas está no final Está acabando Vocês gostaram? Deixa o like Se inscreve no canal Deixa um comentário aí De apoio Para eu ter força Para continuar nisso aqui Até o próximo vídeo E ó Viva amizade Viva amizade Viva amizade Viva amizade